Eu não sou a Mel Ela tá postando Eu vou aqui no sol pra falar com você Caiu mesmo Esse sol tá muito bonito Nossa, que não dá nem pra me ver Mas tudo bom Então, a gente vai fazer uma tolagem Com a Melzinha E a Mel Corinha Vai cair bilhetinho, eu vou ficar ignorando ela O dia inteiro Mas pra começar o dia Tem que começar com uma tolagem, né gente Não tá lá de nada, bem levinha Sabe aquelas tolagem que você, tipo, passa Espuma de barbear? Eu não tenho espuma de barbear Mas a gente pega creme mesmo O creme é bom aqui, ó Olha como o creme é bom pra hidratar a pele Vou falar bem baixo que ela pode escutar Ela tá vencida, gente Ela nem está bem Então Tá bem bom Mas dá pra passar todo o rosto dela Vou passar na Mel Fazer cosquinha na cara dela E gente A minha amiga tá cuidando muito de seguida Então eu vou ter que ignorar um pouco, né? Tudo bom Vamos lá Ele tem essa leveza A criança Criatura Tá ali, né? Criatura Gente! Genteinha! Ela tá namorando, gente Olha aqui Tem até anel de casado Gente, olha isso Gente, eu não sabia desse babado Ela não vai me contar Não Eu vou ter que ignorar ela Só que sou eu mesmo idiota, né? De rir, né? Vamos lá Agora vamos lá Vamos fazer cosquinha na cara Vamos fazer cosquinha Ai, meu pai do céu Eu vou ter que passar à toa mesmo? Deixa eu ver O que que é isso? Ih, eu precisei Ai, gente Hoje vamos começar mais um vlog Vlog? Vlog Dairy vlog, gente Vlog? A gente vai precisar de um daily Eu vou pegar uma Porque eu tava passando Que que tu fez? Que eu tava passando Gente, eu vou passar Que que tu fez? Eu vou passar um pouco Menina Que 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 é isso? Eu vou O que que é isso? O que que tu pegou meu celular, gente? Não, não é meu Era meu Ui Tu passou creme na minha cara? Tu passou creme na minha cara? Vem cá A gente vai, tipo Fazer um vídeo Que, tipo É daily vlog Só que, né, gente? Não vai dar um certo Esse daily vlog O que é daily vlog Não vai dar um certo Ela passou creme na minha cara Enquanto eu tava dormindo Gente, isso vai ter volta Isso vai ter volta Eu vou matar ela Solta Ih, gente Precisa de um celular? Agora eu acho que tem um espírito aqui O que que foi na minha cara? O que que fez na minha cara? Ai, gente Eu acho que eu vou dormir hoje O que que fez na minha cara? O que que tu fez na minha cara? Esperar, né? Eu vou Gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar um pouco Eu vou esperar ela dormir Que vocês vão ver só Espera Daqui a pouco ela vai dormir, gente Que ela sempre dorme de tarde, né? Aí ela vai ver só Ela vai ver só quando ela for dormir Gente, eu vou pausar Até ela ir dormir E depois eu volto Gente Gente Eu aqui esperando Há um tempão E ela não dormiu Ela tá ali arrumando a cama dela Eu já sei Eu já sei Gente Espera aí Espera aí Eu vou assustar ela, gente 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 Ó, eu vou começar Nossa, quem é que tá jogando meus livros? Nossa, acho que é o Espírito Não, deu certo Acho que é o Espírito Hum, vamos lá Por que você passa o creme em mim? Eu vou ver a música da vingança Ai, eu vou Eu consigo Ai, gente Então Vamos fazer um daily vlog Eu vou mostrar o que eu vou comer hoje Cueca, gente Cueca Eu vou comer Tá, é cueca virada, tá? Tá, Maurício Tudo bom Não vou comer agora Estou fitness Vou tomar uma água, gente Pra aquecer, né? Aquecer a voz Se vocês quiserem Porque a Mel não tá na minha casa A gente pode fazer uma música um dia Tipo Uma música E daí vai ser bem legal, gente E o daily vlog E o daily vlog Pra acabar E tipo, o daily vlog É tipo Olhando Focalizando Mas eu acho que não é bom, né? Vou mostrar isso pra vocês Ai, gente Sabe por que eu cansei, viu? Ai, que louco Acho que eu vou lá Esse é meu celular Esse é meu celular É meu celular Bateria 15 e restante Vou botar pra carregar, né, gente? Opa Desligou Gente, caiu De repente De repente caiu Ali o negócio, gente De repente Ai, gente Mas tá tudo bom Gente Ai, eu acho que tem uma espiridada dessa casa Não sei o que que tem Mas tudo bom Ai, gente Eu acho que eu vou acabando o daily vlog Aqui, né, gente? Eu acho que eu vou acabando o daily vlog Por aqui, gente E eu acho que esse daily vlog Vai ser muito pra mim Para mesmo Ai, gente Vamos acabar esse vídeo É trollagem, meu Ai, mas Trollagem Pronto Finaliza esse vídeo, vai Trollagem Trollagem Te ignorei E passei creme na tua cara Pronto Creme Gente, ela tá aqui no médico hoje Porque ela é alérgica A creme Só que já passou dois minutos E ela ainda não tá Porque ela me Não, meu Para Gente, vamos Finaliza esse vídeo Pede pra se inscrever no canal Deixar o like Ah, se morder Esse cachorro vai te morder, meu Para Me dá meu celular Eu vou jogar teu celular na água Sério, eu não tô brincando Eu jogo mesmo Eu vou jogar a mel A mel Gente Se vocês deixarem mais de dois likes Ou se inscrever no canal Vai ser bem legal Eu vou pedir pra vocês Que eu vou fazer o desafio do pause Tá bom com ela Pause Eu vou pegar meus Faz que eu sou borra Olha Tem que respeitar a lei A lei do pause Viu Gente, eu preciso de controle Gente, eu vou pausar ela Cadê a moria Pause 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 Tem que respeitar a lei do pause Não, tô brincando de pau Pause Não, tô brincando de pau Pause Pause, meu Pause Ai, meu Para Me dá meu celular Me dá meu problema Me dá meu Me dá meu celular Já tá na hora A gente vai embora Vamos acabar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Tchau Deixa dois likes Eu trovo ela Já acabou Me dá meu celular Acabou? Acabou mesmo Bota pra mim Não, acabou Para Gente, vamos acabar esse vídeo Tchau 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 Tchau